Mato a paz e de justiça e de juízo Aleluia Aleluia Mãe do rei Eu não sei se tem alguém Eu não sei se tem alguém entregando a vida a Cristo aqui Eu não sei qual é o teu problema Seja qual for na área que for Te prepara pra cantar a vitória Ao cantico de vitória esperando alguém aqui E ninguém vai tomar aquilo que é teu Ninguém vai apoiar a mão daquilo que é teu Deus não vai permitir Eu não sei pra quem essa mensagem Mas alguém precisa ouvir essa palavra Aleluia O Senhor é o teu escudo O Senhor é a tua fortaleza e não teu socorro Vem presente Na hora da angústia Tem uma pessoa Vem cuidando sua vida a Cristo Aleluia A festa no céu Aleluia Aleluia Eu sinto o nome do Espírito Santo Começando alguém aqui ferido Machucado Mas que o Senhor vai te amanhecer Ele te enviou Abraba a churamanda Ele mandou-lhe a sério Essas feridas servirão de um maio Lula na frente Pra você dizer que Deus agiu pra você Que Deus curou as tuas feridas Abraba a churamanda Ele mandou-lhe a sério O Senhor vem Ele mandouou-lhe a fé Observando a 생menha